Então, se a pessoa contratar errado, o que ela faz? Contratei errado, ok, não era isso, agora que eu descobri que o cargo não é exatamente esse. E aí faço o quê? Eu já contratei errado, já tá aqui, a pessoa já tá lá trabalhando, e aí? Contratação errada, ela é sinônimo de demissão. O empresário pequeno, ele precisa compreender que demissão é processo de gestão, é ferramenta de gestão. E muitas vezes a pessoa quer aproveitar aquela contratação errada num outro departamento. E nem sempre isso é possível. Eu não consigo corrigir uma contratação errada numa sala de treinamento. Isso é uma frase importante. Eu não consigo consertar uma contratação errada numa sala de treinamento. Muito bom. Exatamente, é impossível. E hoje eu vejo muita gente gastando muito dinheiro com isso, contratando muitos players aí do mercado pra dar treinamento, leva pra dentro da empresa, pra dar treinamentos motivacionais, por exemplo, ou qualquer outro tipo de treinamento nesta área. Mas se a contratação tá errada, você não vai conseguir consertar isso. É a mesma coisa treinamento pra engajar funcionário. Como que eu engajo um funcionário? Existe um treinamento pra engajar uma pessoa? Geralmente o que o dono acha é que palestra motivacional vai engajar o time e deixar o time infeliz, né? Exatamente. Eu tenho que dizer pra você que neurologicamente isso não é verdade. A motivação é intrínseca de dentro pra fora. Vai precisar de uma substância chamada dopamina no cérebro dele. E é ele capaz de produzir. Agora, diferente do reconhecimento. O reconhecimento, sim, ele tem que ter dentro da empresa. Ele precisa ser reconhecido. Todos nós gostamos de sermos reconhecidos, né? Agora, como que eu engajo uma pessoa no time? A partir do momento que eu tenho referência. Se você não tem um time de liderança, líderes de referência, você não vai ter um time engajado. Então, eu tenho que muito mais investir no meu time de liderança se eu quiser segurar esses profissionais dentro da minha empresa. E lembrando sempre que dentro da empresa tudo funciona top down. É de cima para baixo e nunca de baixo para cima. E as pessoas começam a fazer o treinamento de forma errada, equivocada. Ela quer treinar a base, ela quer motivar o time, mas ela não investe no desenvolvimento da liderança. Não vai adiantar nada se você está gastando dinheiro. Quer dizer, a liderança, ela que vai contratar o time certo e vai treinar e vai desenvolver o time. Se você já errou na liderança, dali para baixo é só desgraça. Está tudo errado. E vai gerir. Sem uma liderança forte, você não tem gestão da base. Líderes fortes. É, desculpa. Líderes fracos, times fracos. E times fracos causam problemas muito difíceis dentro da empresa. Times fracos querem engolir a empresa. Querem engolir a empresa. Cada um dá um palpite. O gestor, na maioria das vezes o empresário, ele não tem tempo. Se ele ainda é um empresário operacional, ele fica 24 horas dentro da operação. E ele não tem tempo para tomar conta do time. Uma coisa que já aconteceu comigo, inclusive, foi querer salvar a pessoa. Contratei a pessoa. Para. Não estava entregando, não estava entregando, não estava entregando. Mas eu lembro desse caso. Era uma menina, ela era mãe, ela não tinha um marido. Uma situação super difícil. Falei, meu Deus, não posso mandar essa menina embora. Eu vou mudar ela de lugar. Eu mudei ela de lugar, eu acho que umas cinco vezes dentro da empresa. Até que uns dois anos depois, eu realmente fui lá e demiti. Só que isso é uma característica de pequena empresa, porque existe uma afeição muito grande aos colaboradores. Você está ali o dia inteiro, junto com os caras. Você está vivendo aquela dor junto com os caras. E daí você vê um cara que não entrega. Como que você vai mandar embora um sujeito que já tomou cerveja com você outro dia? Que virou teu amigo, amigo da família. Como que faz isso? É uma dor muito grande para o cara que tem uma empresa de cinco, seis, sete colaboradores, três colaboradores. Todo mundo vira uma família. Vira uma família. Por isso que a postura do empresário e do líder precisa ser de alto desempenho. O que é um empresário de alto desempenho? É aquele que tem a capacidade de não misturar ele da atitude e do resultado dele. Então, quando você abre uma empresa, automaticamente você tem que desenvolver um mindset de PJ, de pessoa jurídica. Então, peraí, peraí. Um empresário, um profissional de alto desempenho é aquele que tem a capacidade de separar ele... Da atitude e do resultado. Da atitude e do resultado dele. Uma pessoa de baixo desempenho, quando você fala sobre o resultado dele, ele traz para o lado pessoal. Ele acha que é com ele e não com o resultado. Quando você fala da atitude dele, ele traz para o lado pessoal. Então, se o empresário tem essa característica de baixo desempenho, a chance dele contratar um time de baixo desempenho é de 100%. Você quer ver onde que um líder, ele arrebenta com a gestão dele? Quando ele começa a compartilhar com o time as dores particulares dele. Vou dar um exemplo comum. O funcionário procura o gestor ou a gestora, por exemplo, para dizer, olha, eu estou com um problema na minha casa, vou me separar do meu marido, meu marido tem feito isso e isso e isso. Se a líder contribuir com aquele assunto dizendo, puxa, na minha casa também está assim, pronto, você perdeu o respeito. Então, existe uma linha muito tênue entre você ter esse distanciamento profissional e você ser uma pessoa rude com o teu colaborador. É você ter a postura, você precisa ter uma postura ali para você não misturar. Agora, quando você começa a convidar, quando você dá a liberdade para o teu colaborador convidar você para ser padrinho do casamento dele, você já tem ali um sinal de que a sua gestão está muito mais de baixo desempenho do que de alto desempenho. Mas tem muito empresário que acha que isso é uma prova de que a equipe está engajada, porque as pessoas gostam dele, querem ele perto. Usa isso como ferramenta de retenção. Como ferramenta de retenção. Só que pensa, amanhã você vai precisar demitir o padrinho de casamento. Como é que você faz? Você precisa demitir. Por isso que não contrate quem você não pode mandar embora. É o caso de você ter dentro da empresa parentes trabalhando. Então, se você chamar a atenção da esposa, o marido vai ficar ofendido.